Aquela acusação de xenofobia contra o auxiliar do Palmeiras foi finalmente comentada pelo técnico Abel Ferreira. O que ele disse? Ele acabou quebrando o silêncio, viu? Após o empate, Elisa, contra o Internacional, o Abel resolveu falar. Ele vinha adotando aí o silêncio, mas falou pela primeira vez sobre esse assunto. A notícia, inclusive, é destaque no nosso site. Está aqui, é conteúdo Itatia. Eu fico com o convite para vocês acessarem também o nosso site da CNN Esportes. E a gente relembra que há duas semanas o auxiliar do Abel insinuou que o sistema, entre aspas, não quer que o Palmeiras vença o brasileiro pela segunda vez. Disse ainda que o campeonato recebe pouco interesse fora do país pela má qualidade da arbitragem. E neste domingo, o Abel disse que o auxiliar dele está sendo caçado. Afirmou ainda que sequer sabia o significado da palavra xenofobia antes mesmo de vir trabalhar aqui no Brasil, Elisa. Então, está o convite aí para quem quiser acessar o nosso site, está a reportagem completinha lá. Ele explicando e falando pela primeira vez, quebrando esse gelo. Está aí.